Vai ser uma festa! Sem criançada, a festa é animada. Sem criançada, a festa é animada. Sola de tuba! Vai, 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 vai! Mas não vai sentir nossa falta? Se eu vou sentir falta, peraí, vamos fazer isso direito. Tá legal, fala de novo. Ah, mas não vai sentir nossa falta? Se eu vou sentir falta de vocês! Ai, que piada! O melhor show de comédia da história! Então, qual é o problema dos pais? Pra ser franco, eu não vou sentir falta de nenhum de vocês. Eu estarei muito ocupado curtindo três dias de silêncio e alegria sem crianças. Agora arruma essa bagunça! Beleza! Mas, chefe, iluminamos seus dias. Damos a você uma identidade e vida plena. Ouçam as palavras que eu vou cantar. Sem criançada, a festa é animada. Você pode cantar à vontade. Vai sentir a nossa falta mesmo. Shhh! Espera aí, escuta. Hora da saída! Tchau, tchau, crianças! Dá licença, chefe. Eu fiz isso pra você. Caso você comece a sentir nossa falta. Oh, obrigado, Cody. Eu vou dobrar com carinho e colocar no meu armário de arquivos super especiais. Os pais chegaram. Hora de ir. Você precisa da gente. Preciso não. Somos o seu mundo. Não são não. Você vai sentir tanto a nossa falta que eu aposto que você vai chorar. Eu tô até vendo. Não esquece de rolar quando bater no chão. Isso não vai acabar nada bem. Ai! A festa é animada. Eu vou levar o desenho do Cody comigo. Eu posso rasgar e jogar pedaços pela janela do carro enquanto eu dirijo. Sistema armado. O que foi que você disse? Opa! Eu esqueci o upgrade da maçaneta eletrificada. Sem problema. É só digitar a senha pra desarmar. É isso aqui. Grades verticais ativadas. O quê? Não. Isso. Grades horizontais ativadas. Tudo bem. Tudo bem. Prontinho. Bloqueio total acionado. Não, 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 não. Não precisa fazer besteira, chefe. É só ligar pra empresa de alarme e pedir para redefinir a senha. Será um prazer redefinir pro senhor. É só falar a palavra senha pra confirmar sua identidade. Palavra senha? Ah, pensa, chefe, pensa. É o meu nome de solteiro? Frederford Dui. Uau, interessante. Não. Três dias sem crianças? Não. Brigadeiro? Ah, ah. Mestre da tuba? Não. Por favor, tô trancado. Me ajuda. Existe um outro jeito de reiniciar seu sistema, mas precisamos confirmar sua identidade pessoalmente. Perfeito. Manda alguém aqui, rápido. Eu preciso sair de... Peraí, escuta. O que é que tá acontecendo por aí, hein? É o feriadão. Desculpa, mas agora só vão aí segunda-feira. Fica sentadinho e bom fericazão. O quê? Não. Não, não, não. Alô? Um fericazão é um feriadão. Mas só que você fica em casa. Eu sei o que é um fericazão, tá bem? Oh, por que esse mau humor? Ah, claro. Enfim, até segunda. Não. Eu quero... Eu quero sair. Eu quero sair. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.